Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha a nós, às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Olha a nós, somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Olha a nós, às vezes tropeçamos E há dias, quase caímos Olha a nós, somos humanos Sorrimos, sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua 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 Em direção à lua